Bom, eu quero que você seja honesto comigo, meu amigo, tá? Seja honesto comigo. Que assim como eu, tá? Assim como eu, na hora que ele tirou o Felipe Conceição, fez a substituição, tirou o Showa e colocou o Marco Júnior, você não disse, é, tá tudo perdido, cara. Assim como eu. Não foi nem por tirar o Showa, não, que também não vinha fazendo lá grandes partidas, mas sim por manter Siqueiro e G2 no time. E colocou o Marco Júnior, que era um cara que tava um pouco sem confiança, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero deixar bem claro aqui que hoje a gente foi trollado, a gente foi trollado. Mas antes, meu amigo, se inscreve aqui no LA, tá? A gente tem vídeos todos os dias, das 7 às 9 da noite, pra você aí, então já se inscreve aqui e dá essa moral pra gente. Se você também comprar óculos, meu amigo, tá no lugar certo. A Ediótica aí, o Ed deve estar muito feliz agora com a vitória do Clube do Remo, vai te dar um desconto aí pra você ser inscrito na Gasolina. Melhores lentes e armações do mercado estão na Ediótica, porque ele precisa especial, hein? E você também, Felipe Conceição, precisa ir lá na Ediótica, tá? Tire seu óculos, porque só você vê futebol do Lucas Siqueira, você tá precisando de um óculos, meu amigo. E se você tá conseguindo ver futebol do Lucas Siqueira, futebol no Siqueira G2, G2 de faço 9, você tá precisando de um óculos lá da Ediótica. Então já passa lá também, se inscreve na Gasolina, viu Felipe Conceição? Passa lá na Ediótica, que você entrou em contato com eles através da Gasolina, ganhe seu desconto, que você também será muito bem atendido lá na Ediótica. Então pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, meus amigos, eu tô aqui com ele, né? Ele, o monstro sagrado. Esse cara aqui, mano, um dos principais responsáveis pela maioria... Eu tô zoando, né? Muita gente... É, isso é um leão de pelúcia, não sei o que não. Esse cara aqui não é um leão de pelúcia. Mais respeito com essa entidade aqui. Esse cara aqui, meu amigo, ele é um dos caras mais pequenos que eu já conheci. E ele tava meio triste comigo, porque eu fui pro Pará e não levei ele. Mas na próxima ele vai. Ele vai comigo. Vai comigo sim. Tá? Mas vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre essa partida. O Remo que entrou no primeiro tempo e no segundo tempo mudou totalmente a sua expectativa dentro de campo, o seu futebol. Com isso conseguiu a vitória. Mas é bom a gente destacar o lado negativo e o lado positivo dessa vitória. O lado negativo é que nós já sabemos que não dá mais pra Siqueira e G2 de Falso 9 nesse time. Felipe Conceição, pelo amor de Deus, cara. Não insista mais com isso. Hoje quase a gente perde mais uma partida justamente por conta dessa teimosia. O Siqueira não dá mais em campo. Não dá mais pra esse cara em campo, cara. Coloca ele no banco. E eu espero que o Siqueira, assim como o Marco Júnior, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Marco Júnior, assim como ele, o Lucas Siqueira, tenha reconhecimento de que você está mal e vá pro banco. Você não tá jogando nada, irmão. Nada. Nada. Nada pra você de novo. Hoje é zero. De novo hoje é zero. Tá? Mas, também eu quero destacar aqui, além do Marco Júnior, que fez uma partida incrível, o Vinícius, né? Que alguns torcedores ainda insistem em impedir esse cara no banco. Não dá pra botar o Vinícius no banco. Não dá, cara. O Vinícius é o goleiro titular do Remo. Hoje me borrou mais uma vez por que é titular do Remo. Por que que já está todo tempo definindo a meta azulina. Cara, é impressionante como o Vinícius se recupera, né? Às vezes ele faz umas partidas ali que deixa um pouco a desejar, mas depois ele se recupera em campo. E o Vinícius, ao lado aí do Marco Júnior, foram os dois maiores jogadores em campo do Clube do Remo. Foram os dois maiores jogadores em campo. Doa que doer, cara. Agora, o Felipe Possessão precisa entender isso, né? E o Marco Júnior, né? Eu quero destacar um pouco aqui a hombridade do Marco Júnior de ter chegado comigo. E eu sou apenas um torcedor. Eu não sou nada dentro do Clube do Remo. Ele simplesmente se importou com a opinião de um torcedor. Chegou lá comigo e falou, hein, eu estou me esforçando. Eu estou buscando aí meu aprimoramento físico, tá? E quem sabe eu não posso render mais. Eu não posso honrar a camisa do Leão Azul. Hoje o cara deu carreira em campo, honrou, correu. Todo o campo, todo o lugar no campo. O Marco Júnior estava lá. Foi o maior jogador disparado do Remo em campo. Jogou muita bola, Marco Júnior. Parabéns, Marco Júnior. Parabéns. Eu vou até bater palma aqui pra você de novo. Parabéns pela sua hombridade, por você ter entrado em campo e ter mostrado que a gente pode confiar em você. Parabéns, cara. Até porque na hora que o Felipe Conceição tirou o Showa e colocou você, eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, eu assumo mesmo, cara. E eu fiquei meio um pé atrás aí, meio bolado com o Felipe Conceição. Eu já estava puto com ele no primeiro tempo. Quando ele fez essa substituição aí, eu fiquei mais puto ainda. Mas, cara, foi a melhor coisa. O Felipe Conceição no primeiro tempo foi besta e no segundo tempo ele foi bestial. Eu sempre costumo dizer isso aqui. E que o Felipe Conceição tenha essa autoanálise de que esse time no primeiro tempo não dá mais. Se ele entrar com um time no segundo tempo, pelo menos um pouco no time no segundo tempo, talvez a gente consiga coisas melhores nessa Série B. Não perca seu tempo com alguns jogadores, Felipe Conceição, que não querem nada no Rio. Alguns jogadores que não estão nem aí. Ah, perder, perder. Eu estou ganhando meu salário em dia. Não, não é assim. Existem muitos torcedores que ficam tristes, assim como eu, quando esse time perde uma partida. que ficam com o final de semana, mais um pouco. Hoje o meu final de semana é esse agora, vai ser muito feliz. Porque o meu time venceu. O meu time é o décimo primeiro colocado na competição. E não vai perder mais essa posição. Porque o Operário já jogou. Então, cara, é importante. É importante, sim, essa vitória hoje. Foi muito importante. Até porque a gente vinha de uma derrota. Uma derrota dolorosa contra o Botafogo. Então, vamos lá. Vamos para a nota dos jogadores, né, pessoal? Vamos para a nota dos jogadores aí. Simba, quanto o Vinícius merece, hein? Dez, né, cara? Dez, dez, meu amigo. Dez, dez, cara. Dez para o Vinícius. Fez duas defesas incríveis, tá? Tomou o gol, tomou. Não tinha como. O Marcinho fez toda a jogada. Bateu no canto. Não tinha como ele pegar aquela bola ali. Então, uma rota dez para o Vinícius aí. Impressionante como esse goleiro aí sempre aparece nos momentos que a gente mais precisa dele. Tiago Endes, no primeiro tempo, já saiu ainda. Vinha muito, estava muito mal no jogo. Acho que ele sentiu alguma coisa. Então, uma rota três para o Tiago Endes aí. O Marlon, na zaga, né, cara? Sabe por que você jogou improvisado, Marlon? Ele jogou muito bem as duas partidas que você atuou até então. Na zaga, uma rota nove para você. É o Jansen, mesmo que está abandonado no primeiro tempo, né? Junto com toda a equipe, jogando mal. Marlon, no segundo tempo, conseguiu se reencontrar ali. Vou dar uma rota oito e meio para o Jansen. Está de bom tamanho. E para o Raimar, né? Raimar aí que foi a surpresa hoje. Jogador que entrou com muita personalidade. Tem um bom futebol esse Raimar aí. Se conseguir se aprimorar ali com o Vitor Andrade, vai dar trabalho, porque pode ser o companheiro que o Vitor Andrade precisa aí, né? Aquele cara mais ofensivo que o Igor Fernandes. O Igor Fernandes é um cara mais defensivo. Então, o Raimar aí, uma rota nove e meio para o Raimar. Só vou tirar meio ponto seu, Raimar. Pela aquela furada lá. Não posso também tirar dez, porque você furou. Quase custou caro para a gente. Mas uma rota nove e meio para a sua estreia aí. Parabéns, Moraic. Dezenove anos aí, muita personalidade. No meio campo, um show, fica com uma rota cinco, né? Saiu no segundo tempo a entrada aí do Marco Júnior, né? Depois, Lucas Siqueira, né? Nota zero aí. Bainão todo cheio de zero. A casa do Dício Medeiros e do Ian, cheia de zero para você, Lucas Siqueira. Tá? Mais à frente ali deles, o Arthur. Primeiro tempo, muito apagado, né? Do Arthur, muito apagado. Mais uma vez. É aquele cara, cara. Não exija que o Arthur saia de branco, que o Arthur dê passes primorosos, não. Ele é aquele cara que ajuda na marcação. É um cara muito bom taticamente. Eu gosto do Arthur taticamente. Ele se doa muito em campo, cara. Não é para a banda do ovo aqui do Arthur. É ele aí, ó. É viúva do Arthur aí. Não. Negativo. A gente tem que ser justo. Tá? O Arthur, às vezes, ele é prejudicado pelo esquema tático. Não por ele que está jogando. Tá bom? Então, é uma nota 7,5 para o Arthur aí. Tá? Mais à frente ali, o G2, né? Vai ficar com uma nota... Vou te dar uma nota 7,5, G2. Ele ia ficar com zero, tá? No primeiro tempo. Mas como melhorou muito no segundo tempo, principalmente depois que voltou para a posição, para a sua posição de meia, uma nota 7,5 para você. Matheus Oliveira fica com uma nota 6, tá? Muito mal o Matheus Oliveira ainda. Acho que ele falta recuperar o ritmo de jogo. Vem jogando algumas partidas mal aí. Tá? E o Rafinha, né? Que, na minha opinião, também não jogou tão mal assim. Foi um jogador que participou bastante do jogo. Dá uma nota 8 para o Rafinha. Aí entraram o Pingo, né? Que jogou bem até. Acho que até o Pingo jogou alguns passos, claro. Uma nota 7 para o Pingo aí. Entrou também o Ayrton Silva, que também deu uma segurança mais na lateral direita. Até porque ele é um lateral direito de ofício, né? Então, uma nota aí para o Ayrton Silva. Uma nota 6 para o Ayrton Silva. Entrou também o Jefferson, né? Participou um pouco das jogadas, né? Vou dar uma nota aí para o Jefferson, cara. Uma nota 7 para o Jefferson, tá? Até para participar dele. Tocantins fez o gol, hein? Nota 9,5 para o Tocantins. Fez o gol. Raçudo. Um cara que sempre se disponibiliza a marcar e atacar também. É um cara que se não se machucasse muito, provavelmente iria brigar pau a pau com o Victor Londres para essa vaga aí, porque é um bom jogador o Tocantins. E para o Marco Júnior, que eu deixei ele por último, né? Eu vou te dar uma nota 10, Marco Júnior. Não vou te pedir desculpas, porque minhas críticas foram no momento certo, tá? Eu não critico no momento errado. E acho que você tem muito a evoluir. Mas hoje, nota 10, só elogios para você. Principalmente, Marco Júnior. Pela sua raça em campo, determinação em querer mudar o que foi colocado para você no início da sua caminhada aqui no Remo. Você chegou, fez o gol, depois fez partidas abaixo. E agora fez o gol, participou do segundo gol, deu assistência para o Lucas Tocantins. Não só isso, acertou a maioria dos passes. Eu assisti o jogo, cara. Eu estava analisando o Marco Júnior. Ele acertou a maioria dos passes, roubou o boss, deu o carrinho, tá? Participou muito bem da partida. Eu quero dar 10 para você, Marco Júnior. Parabéns pela partida de hoje. Parabéns pela sua humildade, pela sua humildade. E que você continue assim, cara. Porque, na minha opinião, nessa partida de hoje, você é o titular no lugar do Lucas Seguira. Minha opinião, tá? Então, quero que você também deixe sua opinião aqui. O que você achou do Remo nessa partida? Deixe sua opinião aqui. Pessoal, só para encerrar o vídeo aqui, né? O Neto Pessoa hoje foi apresentado oficialmente pelo Clube do Remo, tá? O Neto Pessoa aí deve atuar contra o Havaí. O Remo vai correr atrás para que o jogador seja regularizado e faça sua estreia contra o Havaí. A gente vai ficar de olho aí na situação. Qualquer informação nova eu trago para vocês aí. Tá? Então, o Remo anunciou hoje oficialmente com o Neto Pessoa. A gente vai falar também um pouco mais sobre ele no Aliar Esportes. Fica ligado aí. Então, é isso, meus amigos. Fique com Deus, né? Ótimo final de semana. Tenho certeza que vai ser ótimo. O Remo venceu. Todo mundo feliz, né? Você que torce para o Remo, deve estar feliz. Não apaga muitos erros que foram feitos no Remo. Mas, né? A gente fica contente pela vitória do Remo. Porque o Remo é mais importante que qualquer outra pessoa que está ali dentro. Então, é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau.